A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha aí, Leilson, essa Não pegou chuva de manhã Então eu tô pegando chuva à tarde, ó Olha que chuva linda pra estar de bike, ó Só que eu não tô de bike, tô me molhando, ó Era pra ter pega uma dessa de manhã, ó Que chuva linda, tudo embaçado Essa é da boa E aí, eu dei 120 agora Sim, eu tô sozinho Agora vai ficar cheio de cabra Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.